Boa tarde galera do YouTube Estamos aí novamente com mais um videozinho do canal Loucos por Pedras Então pessoal, já tem um tempo que eu estou com essa pedra aqui E eu achei ela, já faz um tempinho, já quase que mais de meses eu achei que eu achei essa pedra E já fazia um tempinho que eu tinha uma curiosidade de quebrar ela para ver o que podia ter dentro Mas eu ficava com medo também de estragar a pedra Porque eu acho ela bem bonita particularmente assim, dessa forma mesmo aqui, entendeu? Aí hoje eu resolvi quebrar ela Para a gente fazer uma pesquisada do que a gente encontra dentro das rochas E aí eu quebrei ela hoje, eu vou estar mostrando para vocês o que a gente encontrou dentro dela Aí eu quebrei ela, né? Aí achei esses cristais aí Confesso que eu até fiquei surpreso, né? Porque eu não acreditava que... Não acreditei que podia ser assim Eu achei que da mesma forma que ela era por fora, ela também poderia ser por dentro, né? E aí tive essa surpresa aí Na pesquisa que eu fiz ali no aplicativo que eu tenho no celular Ele me indicou citrino, né? Nessa parte aqui que eu estou mostrando agora aí Ele... Como ele começou a escanear por esse lado aqui Aí ele... Ele indicou que era quartzo ferruginoso Mas... Não sei, vou deixar por conta de vocês aí O que vocês podem... Quem conhece bastante aí, quem tiver um pouco mais de conhecimento Já achou esse tipo de pedra aí Quiser deixar nos comentários Eu não vou arriscar falar porque... Eu ainda estou... Ainda estou pesquisando Estou aprendendo, estou conhecendo ainda A hora que eu tiver um... Tiver um patamar acima um pouco aí sobre... Sobre pedras aí, sobre... Rochas Aí eu vou estar... Posso estar criando mais algum conteúdo aí mais explicativo A outra parte também, ó Tem as mesmas... As mesmas formações Tem uns cristalzinhos bem legal lá dentro Tem alguns que parece que... Que foi lapidado até, sabe? De tão... Tão perfeito De tão assimétrico que é Depois eu vou tentar ver se eu consigo tirar algum deles ali dentro Sem danificar a pedra Pra não... Pra não perder a beleza, né? Eu acho que... Vou ver se eu consigo tirar algum da... Mais do... Da beiradinha, assim Porque ela não é uma pedra muito dura Ela se desmancha fácil Então... Eu vou tentar ver se eu consigo tirar algum aí E aí eu... Trago aí mais um... Mais um videozinho aí Mostrando pra vocês O que eu consegui extrair dessa... Dessa pedra Tem alguns pontinhos lá dentro Lá um pouco... Tem meio que um... Um brilho meio metálico Meio metalizado É... A princípio eu acho que pode ser sujeira mesmo, né? Da pedra Porque eu só passei uma água Não... Não lavei ela mesmo Então... É isso aí, ó Quem gostou do conteúdo aí Se quiser deixar aquele like Pra dar uma fortalecida no canal Quem não é inscrito Se quiser se inscrever no canal